Programa Portal SC com Joaquim Padilha O Programa Portal SC está aqui no Colégio Estadual Santa Cruz, em Canoinhas, onde vai acontecer no dia de hoje a mostra científica da região do Contestado. São várias escolas da região aqui de Canoinhas que estarão expondo trabalhos científicos realizados pelos alunos, orientados pelos seus professores, trabalhos voltados para a questão educacional, para a cultura, também na área de biologia, ciências, saúde, administração, comunicação e artes. Vários projetos interessantes e a gente vai mostrar alguns desses projetos para vocês hoje aqui no Programa Portal SC. Nós estamos aqui na Escola Santa Cruz, onde está acontecendo a mostra científica e feira científica da região do Contestado. Comigo aqui é a professora Célia Pereira Gomes, que representa a ONC, que é a organizadora desse evento. Professora, qual o objetivo dessa feira e quantos trabalhos estão sendo expostos aqui? Boa tarde. Boa tarde. A feira, tanto a feira tecnológica como a mostra científica, são dois eventos que convergem para o mesmo objetivo, que é a iniciação científica nos diversos níveis de ensino. Então nós temos hoje projetos da educação infantil até o ensino médio profissionalizante. Até agora, hoje serão avaliadas todos os projetos e sairão daqui um número que participarão de uma feira maior. Exatamente. Então cada projeto irão passar três avaliadores, que depois a nota geral desses avaliadores é que vai pontuar. Os 15 melhores projetos irão para a final que acontece na ONC em Curitibanos, em outubro, de 20 a 21 de outubro. Então a gente vai mostrar um pouco dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui na Escola Santa Cruz, que envolve os municípios aqui da SDR de Canoinhas. Exatamente. Nós estamos com 23 projetos em exposição, tanto da rede municipal, estadual, como particular de ensino, nos diversos níveis de ensino. Também presente aqui na amostra tecnológica da região do Contestado, o deputado Antônio Aguiar prestigiando esse evento e trazendo o apoio da Assembleia Legislativa a iniciativas como essa na área educacional. Não é isso, doutor? É verdade, Joaquim. Hoje uma tarde importante para a região, onde se realiza uma feira que mostra o conhecimento, as ideias, a sabedoria dos nossos alunos, mostrando na feira que faz com que a oportunidade seja dada aos alunos para mostrar os seus conhecimentos. Também nós encontramos aqui na feira tecnológica e na amostra científica da região do Contestado, professor Ricardo Pereira Martins, que foi também diretor aqui da Escola Santa Cruz e hoje ocupa o cargo de gerente regional de educação e também é o presidente da Fundação de Esportes do município de Canoinhas. E o que eu vou falar com ele é a respeito de um evento esportivo que vai acontecer aqui em Canoinhas nos próximos dias, um evento grande que vai atrair aí um número expressivo de cidades e atletas que estarão disputando aqui modalidades diversas na cidade de Canoinhas. O presidente da Fundação vai falar para a gente. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Joaquim. Prazer em conversar com você. E é um grande momento, Joaquim, para o nosso município de Canoinhas e para a região também. Os jogos regionais da região leste e norte vão trazer para Canoinhas cerca de 3 mil atletas e atletas que disputam uma vaga para os jogos abertos de Santa Catarina, portanto, atletas de ponta. Desde a região lá de Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Vale do Itajaí, até Porto União, as cidades, os municípios estarão participando aqui conosco. São inúmeras modalidades, inclusive agora, pela inclusão das lutas na fase regional, nós teremos uma cresce maior ainda de competições. Tanto é que nós vamos usar aqui em Canoinhas nove ginásios esportes, né? Nós estamos alojando aqui praticamente em locais cedidos pelo pessoal das associações esportivas, escolas, também os hotéis já estão lotados, estão com as vagas já todas tomadas para essa ocasião. E a Fundação Esportes pode trabalhar arduamente para preparar tudo e deixar tudo pronto pelo menos 15 dias antes do início da competição. Quantos dias de competição? Nós vamos iniciar aqui no dia 29, abertura oficial, 19 horas, no Sagrado Coração de Jesus, no ginásio daquela escola. E o jogo deve se encerrar, então, no dia 5 de outubro. Temos um incremento bastante forte no comércio, né? A rede do utilista já está toda ocupada e também, claro, que todo o comércio, de uma forma geral, vai ser beneficiado. A gente, claro, o Portal SC vai cobrir esse evento com certeza. A leitura formará a identidade cultural, a ampliação do universo cultural, a pesquisa, o contato com diferentes e plurais. E aí 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 E aí